My Nova Summit 2019, Realização Federação Acespro e Acespro Paraná, Patrocínio Master Sebrae, Patrocínio Platinum CGI, Patrocinadores Gold, OBR Global, Instituto Cidades Inteligentes, Tramontina e Vieira, Copel Telecom e Governo do Estado do Paraná, Patrocinadores Silver, Reut Consultoria e Contabilidade, Fomento Paraná e BRDE, Patrocinadores Bronze, LocalWeb Corp, Cluster2Go e DentalUni Planos Odontológicos. Apoio! Em 99 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores. Uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem sete linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios. Despertar a vontade de empreender em jovens estudantes do ensino fundamental ao superior. Preparar lideranças para superar desafios. Pensar e lidar com novos cenários. Auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios. Incentivar modelos de negócios inovadores. Apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer. Estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe. Para fazer a diferença na vida do Antônio, da Sílvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem é empreendedor. Boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos à oitava edição do My Inova Summit, um evento promovido pela Federação Acespro, Acespro Paraná, em parceria com o Sebrae. E para darmos início às atividades da tarde, eu convido a todos a assistirem o vídeo do nosso patrocinador, o Instituto Cidades Inteligentes. E para darmos início às atividades da tarde, eu vou fazer o nosso site. E para darmos início às atividades da tarde, eu vou fazer o nosso site. E agora eu convido para subir ao palco a nossa convidada hoje de manhã que participou dos painéis, Bárbara Hitzman, da Sync Technologies, que vai anunciar quem foram os vencedores do sorteio dos livros. Obrigada. Eu queria chamar aqui a Milena Rosa, que ganhou o livro Learning 3.0, e a Rosângela Caetano. Não sei se alguma das duas estão aqui. Bom, a gente tem promovido aí o conhecimento e troca de conhecimento, a gente vai entregar para elas o livro. Obrigada por todos que estiveram aí presentes na parte da manhã no nosso painel também. E a nossa primeira palestra da tarde vai falar sobre como empresas podem implementar uma estratégia de inovação, adotando o modelo de crescimento das startups. E para falar mais sobre esse assunto, eu convido para subir ao palco, João Kepler. Seja bem-vindo, João. Alô? Bom, boa tarde, pessoal. Falar depois do almoço é sempre um desafio, não é? Mas isso aí é o Ítalo, é a responsabilidade dele, o nosso presidente da SESP Nacional. Quero agradecer o Adriano, o Adriano aqui da SESP da Regional, também o Robert pela coladoria, muito bacana, muito legal estar com vocês aqui. Me deram duas horas e trinta minutos para falar. Não foram duas horas? Está bom. Bem, eu queria primeiro, antes de mais nada, conhecer quem está aqui. Acho que é importante essa... Até porque dá para enxergar. Quem aqui é um empresário e tem um CNPJ? Por favor, levanta a mão. Quem tem uma carteira profissional e trabalha para alguém, levanta a mão. Beleza. Quem é empreendedor, ou então quer ser um empreendedor, levanta a mão. E quem tem uma startup, por favor, levanta a mão. E quem não é pessoa nenhuma que não levantou a mão? Parabéns pela honestidade. Bem, eu vou falar aqui um pouco sobre o Smart Money, que o Smart Money é um tema do meu último livro. No final, eu vou dar para alguém aqui que respondeu a pergunta. Eu trouxe um livro de Smart Money, trouxe um livro de gestão para vocês. Mas eu decidi trazer um toque, porque eu acho que a SESP é uma entidade que está se renovando. E vocês viram ao longo desses dias aqui o que tem acontecido e o protagonismo da SESP no Brasil. Eu sou testemunha, porque eu era afastado da SESP depois que o Ítalo assumiu. Eu aceitei um desafio de trabalhar junto para melhorar o ambiente empreendedor digital brasileiro através das startups. E eu tenho presenciado o que a SESP está significando hoje, não só em Brasília, mas para vários empresários e ajudando todo o ecossistema. E isso é muito bacana mesmo. Então, eu vou falar um pouco sobre o Smart Money. Mas, antes, eu queria dizer para vocês que eu tenho esses três livros de vendas, porque eu sou um cara da área de vendas há muito tempo. E um livro de educação empreendedora. Eu tenho filhos empreendedores e eu criei um ambiente em casa empreendedor. E eu tenho um livro que fala sobre isso. O livro Smart Money, que é o que eu trouxe para vocês aqui hoje, que tem um prefácio do Ricardo Amorim. Esse livro aqui tem um prefácio do Gustavo Cerbasi. E, de propósito, porque o Cerbasi tem um livro que diz Dê mesada ao seu filho para controle financeiro. Ele acha importante a mesada para controle financeiro. E eu escolhi um para o Cerbasi, para prefaciar meu livro, porque o meu livro diz assim, não dê mesada ao seu filho. Não dê. Porque mesada, para mim, dá a sensação do fixo garantido. Experimente tirar o salário de alguém para ver o que acontece. Então, meus filhos têm que lutar e correr atrás para conseguir aquilo que eles querem. E o mesada dá a sensação do fixo garantido, na minha opinião, porque nada na vida é garantido. Então, é isso. E o mais novo livro é um livro de gestão. É um livro que conta os segredos da gestão ágil. O que as startups estão fazendo em termos de gestão. Por que elas conseguem tão rápido. E como é que elas conseguem fazer isso através dos seus processos administrativos. e como as empresas tradicionais precisam entender como essas startups funcionam. E, principalmente, como as duas precisam uma da outra. Porque as empresas tradicionais precisam ser mais ágeis e as startups precisam ter um melhor controle, melhor governança, melhor complice, etc. Então, a junção disso, saiu esse livro. E esse livro tem um prefácio de um experto em gestão na prática, que é o Jorge Paulo Lema. Foi o segundo livro na vida que ele prefaciou, porque ele diz que precisa disso na Kraft. Desculpe, na Heinz. Eu preciso disso na Heinz. Então, ele prefaciou dizendo que iria implantar um pouco o que ele acredita na gestão ágil. Então, eu começo pelo segredo, por trás das empresas valiosas, que é, eu começo pelo fim do livro, não precisa nem mais ler o livro, já está aqui o segredo, está bom? Não precisa mais ler o livro. Aliás, no meu livro Smart Money, muita gente pergunta, João, e eu escrevi esse livro porque as pessoas me perguntam, João, onde é que eu encontro investidor? Uma pergunta que eu mais recebi nos últimos 11 anos, fazendo a mesma coisa, investimento. Eu disse assim, você encontra no Smart Money, no livro. Mas, João, tem que comprar o livro? Não, você vai na livraria, abre as primeiras páginas, bate foto, e vai embora, deixa o livro lá. Aí você sabe o nome dos investidores. Aliás, deve ter o do Robert, deve ter o do Ítalo, deve ter o nome de vocês tudinho lá. E o segredo por trás das empresas valiosas é, de forma simplificada, a agilidade no DNA empresarial. O modo de gerir os negócios hoje está totalmente diferente, apesar de parecer da mesma forma, mas é muito diferente. E, João, o que é isso? Eu trago de novo o Jorge Paulo, porque, recentemente, ele falou o seguinte, estou me sentindo um dinossauro assustado. E, recentemente, ele falou que agora sou um dinossauro se mexendo, no evento da XP. E ele disse mais, estou correndo atrás, viajando para a China, tem muita coisa acontecendo, especialmente nesse mundo digital. eu já invisto em três unicórnios criados por brasileiros, a Stony, a Movilha e a Brax. E, então, ele, recentemente, no evento da XP, ele falou isso. Dois anos atrás, um ano e meio atrás, ele disse que sou um dinossauro assustado, e hoje ele já não é mais, ele está se mexendo. Sinal de que está implantando muita coisa do que a gente está falando, e vai falar aqui para vocês hoje. A maioria das empresas brasileiras, infelizmente, fecha depois de cinco anos, e algumas não chegam nem ao segundo ano. E o objetivo maior não só é fugir dessa estatística, mas é sobreviver, mas é prosperar. Então, a boa notícia é que é com o planejamento, com a postura empreendedora, com a mentalidade empreendedora e o DNA que dá para você resetar o chip, com a palavra chamada gestão. E o que é essa gestão moderna, João? E o que é essa gestão? Qual é a diferença de um processo para o outro? A gente fala que a gestão moderna não tem nada a ver com metodologia. Metodologia que você implanta para ter uma gestão. E as pessoas confundem metodologia com método. Então, processos são importantes, mas a interação entre equipes é que faz um projeto girar. Produtos e serviços funcionais são importantes, são mais importantes do que fazer uma documentação detalhada do projeto. O que eu estou dizendo para vocês é que o modelo de gestão tradicional, ele é focado em processos. O modelo de gestão tradicional, ele é focado no produto e o serviço funcionando. E o que eu estou dizendo é que é mais do que isso. Contratos, todas as empresas tradicionais trabalham muito em cima de contratos. A gente diz que ele é importante para formalizar, mas ele não deve limitar. Ele não deve simplesmente dizer que é aquilo e pronto. Ele pode ser alterado, ele pode ser administrado. Tecnologia é importante, mas não pode ser condicionante. E aí, putz, você é um cara de tecnologia, está dizendo que não é importante? Não, não dá para você implantar um SAP, um TOTUS ou qualquer coisa na sua empresa e achar que você vai aprender gestão porque tem que o input, tem que ser conforme o software manda. Tem processos anteriores do que esse. Claro que o software ajuda. E não é só a tecnologia que vai te ajudar a fazer isso. A tecnologia é importante, mas ela não é condicionante. Planejamento é essencial para organizar. Não dá mais para você fazer um PE estratégico de cinco anos e achar que você vai fazer aquilo por cinco anos e não vai alterar no segundo mês. O processo não fica mais fixo. O processo tem que ser flexível. E aceitar as mudanças no trajeto é possível. Então, quando você diz assim, nós planejamos aquilo, nós temos que seguir. Para mim, é o seguinte, imagina uma lista no chão como essa aqui. Eu sei que ela existe, então você planeja. Só que o que você vai fazer? Você como empreendedor e como um DNA ágil de gestão. Você vai fazer isso aqui. Você vai cruzar a linha e não vai precisar andar na linha do trem. Você sabe que ela existe. Você não pode... A única coisa que você não pode infringir é a ética e a lei. O resto você pode adaptar, ajustar. E que o processo de gestão que a gente aprendeu na faculdade, eu, inclusive, ele é muito diferente do modelo que é aplicado hoje nas empresas. Todo mundo já sabe, não preciso ficar aqui batendo essa tecla. A tecnologia chegou, o mercado já mudou, vocês já ouviram falar sobre isso. Mas tem uma coisa que a gente para pouco para pensar, é sobre os negócios. E as startups têm um papel fundamental nesse processo de negócios que são diferentes. E, se a gente traz empresas para a tela, para mostrar, eu não vou falar o que cada uma faz, mas eu quero trazer para vocês pensarem de uma forma diferente. Se você imaginar, na Jim Pass, por exemplo, que você paga uma assinatura de uma academia e você pode usar em qualquer academia, credenciada, e não só em uma, você passa a entender que é um modelo de negócio diferente do que o tradicional, que você paga aquela academia e vai para aquela academia. Quando você vai para qualquer academia? Imagina gerenciar o uso de uma carteirinha em vários lugares do mundo. É gestão, é tecnologia, ou seja, é muito mais que tecnologia. É um modelo de mental diferente até, não só dos líderes, mas das pessoas que usam, dos usuários. E aí, se você vai ver, quem diria que a gente poder comprar vinho por assinatura? Você tem o Wine aqui no Brasil. Você recebe o vinho em casa, duas garrafas por mês. Você se toma o vinho. Eu, por exemplo, tenho assinatura de meia, assinatura de gilete, tudo que é recorrente, que eu tenho preguiça de comprar, eu assino. Mas eu não podia fazer isso. Isso não era comum, até bem pouco tempo atrás. O Clóvis está aqui, passou a vida toda nos Estados Unidos, para ele isso é comum. Morou no Silicon Valley a vida toda. Mas, para muitos de nós aqui, esse modelo ainda é uma novidade no Brasil para várias coisas. E, quando a gente investe em uma startup, por exemplo, que ela permite que você fique em um hotel por hora, ao invés de pagar uma diária inteira, você começa a entender essa disrupção. Porque quem disse que você é obrigado a pagar uma diária? Quem falou isso? Quem foi que disse para você? Você sabe? O trade turístico a vida toda. Então, a startup implanta modelos de negócios diferentes. Quando essa startup chegou para mim, ele só tinha 50 hotéis. Eu digo, que os hotéis não vão querer fechar negócio com você. Ele falou, quer ver como é que vai fechar? Todos os hotéis têm quartos ociosos. Ele passou a comprar os quartos ociosos e passou a distribuir por hora. Hoje, as hotéis procuram para botar... Então, as coisas invertem. A mesma coisa do Airbnb. Como é que você vai ficar na casa de alguém? Como é que eu vou abrir um quarto da minha casa, virar um hotel para alguém? Então, essas coisas, gente, não é só disrupção. A gente está falando de, o que eu quero dizer, sobre negócios. Não é mais disrupção, é sobre modelos de negócio. E essa evolução social, que ela já está acontecendo, ela é muito maior do que a evolução tecnológica. É a evolução social e o comportamento de todos vocês e nosso. A gente tem um novo poder, todas essas redes sociais, tudo isso aí, nos deu um novo poder. Antigamente, só precisava... Era dependente de rádio, jornal, televisão, outdoor, para comunicar qualquer coisa. E, basicamente, era preço e produto. Hoje, a gente tem novos modelos, novas formas de fazer comunicação, broadcasting, até gratuito. Isso nos dá uma nova forma de comunicação, até um jeito diferente de fazer. E aí, novas forças de trabalho, novas profissões, que hoje existem, não existiam há três anos. Profissões que vão existir para frente, vocês sabem disso, ainda não existem. E essa mudança, ela é muito... também impacta na competição pelo trabalho. A competição pelo trabalho, ela está diferente também. Eu, recentemente, estava falando para o Tiago, que vai estar com vocês aqui mais tarde, um jovem brilhante, natador, no orgulho brasileiro. Eu estava dizendo para ele que eu fiz uma chamada, é o segundo colaborador que eu contrato para a minha empresa, dessa forma. Eu botei uma chamada e disse, para um cara de social media, eu disse, formação não importa, experiência não importa, sexo não importa, idade não importa, tudo não importava. no final disse, não me mande seu currículo, me mande apenas o que eu faço e por que você se encaixa na minha empresa. Só isso. E aí pedi para mandarem dos 400 currículos, ou 400 e-mails, 200 anexaram o currículo. Eu deletei, nem li. Porque eu não quero saber em que faculdade você estudou. Ah, João, você está louco, formação importa. Sabe para que serve faculdade? Para você. Isso não é mais carteirada. Chega um empreendedor para falar comigo, Robert, eu estudei em Stanford. E daí? Não muda nada. Qual é o seu track record? Quantas vezes você já quebrou? Ah, está, aí sim. Quantas vezes você já sofreu? O que você já fez da vida? É isso que importa hoje em dia. Entendeu? Qual é o seu propósito? Qual é a faca nos dentes? Quanto de problema você resolve? Não quero saber, porque essas coisas são importantes, mas são importantes para você, para o seu conhecimento. Aliás, informação é uma coisa, conhecimento é outra, é completamente diferente. que existe uma grande confusão no mercado sobre isso. Ah, o cara é cheio de informação, cheio de... Mas qual é o conhecimento? Conhecimento é aquilo que você aplica, é aquilo que você bota em prática, é aquilo que você faz. É a mesma coisa eu vir para cá e não aplicar aquilo que eu estou falando. Então, essa é a diferença. E aí a gente tem, olha, esses novos modelos de negócio que eu já falei, o novo estilo de vida, e as novas audiências. E a audiência, ela diz respeito a outra coisa hoje. Uma pesquisa rápida. Quem aqui assiste menos televisão ou novela do que assistia dois anos atrás? Levanta a mão. Todos vocês, gente. Eu pergunto, a televisão está ligada, sim ou não? Você está olhando para onde? Para o celular, para o tablet? Ou, se ela estiver ligada, como lá em casa, ela está no Netflix ou no YouTube. Ou seja, o modelo, as coisas mudaram, a audiência mudou. E aí a gente tem com isso novos consumidores e um novo marketing. O marketing, de novo, não é mais para esse produto, compre batom, coxinho, real. Acabou isso. É um marketing onde você queira compartilhar aquela informação, onde você queira se encantar, sorrir, se emocionar, e aí você espontaneamente quer compartilhar aquilo. É assim que funciona esse novo mercado dessa evolução social. Essa história desse novo mindset, e aí você, eu pego, por exemplo, o Silvio Santos, que é dono do SBT. O Silvio Santos, ele diz assim, eu não assisto mais televisão, eu assisto Netflix. O cara é dono do SBT, como é que ele fala isso? Porque ele tem um novo mindset e ele sabe que é inevitável, que a internet está aí. Ele precisa fazer uma renovação no negócio dele. Então, indo para a prática e saindo um pouco do campo da teoria, que eu acho que é importante, a gente olha, quando olha a Apple, a gente vê iPhone, os mais novos enxergam o iPhone, ou então os computadores, mas eu enxergo o iPod. Mas por que eu enxergo o iPod? Porque o iPod, em 94, ele nasceu, então o sucesso, desculpe, em 2001 o iPod nasceu, e a gente vê todo o sucesso do iPod, a história do Alckmin com o relógio, aquela coisa toda. E aí a Apple cresceu em vários produtos, em várias coisas. Mas e aí, João, o que está acontecendo hoje? Sendo hoje que qualquer iPod já não tem mais nenhuma utilidade, hoje o celular faz tudo, mas tem celular melhor do que o celular da Apple, não tem? No mundo tem vários, não é? Então, o que a Apple fez? A Apple criou uma maneira, nessa nova mentalidade, de continuar líder, de buscar a liderança e que tornar vocês dependendo totalmente dela. Além de ser Apple maníaco, vocês precisam depender dela como negócio. Ou seja, como é que você depende da Apple como negócio? Através da plataforma que ela cria, já criou há bastante tempo, chamada Apple Store. E se qualquer desenvolvedor aqui que queira, tem que plugar o seu software na Apple Store. Não é verdade? E você, para baixar o teu Spotify, quem aqui pagou para baixar o Spotify? Levanta a mão. Para baixar. Ninguém, não é? Você não paga. Você baixa, depois você compra lá. Mas alguém te vendeu aquilo? Ninguém te vendeu. Mas o Spotify depende da Apple e você depende da Apple. Então, quanto mais pessoas dependerem dessa plataforma de negócio, e a Google? Da mesma forma, a Google Play. João, é fácil falar de uma empresa de tecnologia. Me fala de uma indústria tradicional, até porque a gente também tem pessoas da indústria tradicional aqui. Eu trago a Red Bull assim como eu podia ter trazido 20 indústrias. O que a Red Bull fez? Líder mundial. O que a Red Bull fabrica? Energético. Ela é líder mundial, não é? Amanhã, pode nascer um novo Red Bull, uma nova marca e vencer o mercado? Sim ou não? Sim, pode. O que é que ela pensou? Eu vou ser líder de mercado como um todo. Eu vou me transformar em uma plataforma de negócio. Hoje, a Red Bull é equipe de Fórmula 1, um time de futebol, uma plataforma de entretenimento, e assim vai. Com isso, eu trago para vocês a seguinte mensagem. Se você acha que está ganhando na sua empresa, você tem que entender uma forma de continuar ganhando e se tornar essencial para o mercado, principalmente para a persona que você descobriu da sua empresa. Você atende o governo? Que tipo de secretarias daqueles governos você atende? E assim vai. Você vai descobrindo e vai identificando e você tem que achar uma maneira de se tornar essencial. Porque concorrência não tem problema, desde que você tenha um diferencial. E um diferencial na visão de quem? Sua? Não. De quem te compra. dos outros. Essa também é outra confusão. Então, de que forma a gente pode entender e agir dentro das nossas organizações sobre essa mudança? É praticando esse ré. Pô, Anjo, isso é uma coisa besteira, muito simples. É. Parece óbvio, mas a gente não se preocupa com isso. Reaprender, refletir, replanejar, refazer e recomeçar. Eu não vou fazer isso porque minha empresa está boa. Todo mundo feliz, minha empresa... Acredite, você vai ser atropelado por uma startup. Alguma startup vai nascer ali do lado e vai fazer o que você faz com muito menos recursos, com muito menos dinheiro. E ela vai conseguir espaço que você não tem se você não repensar o seu negócio. E o que está acontecendo que eu estou vendo conversando com vários e vários empresários? Eu tenho a honra de ser professor de vários MBAs no Brasil. E eu converso o tempo todo com os empresários. o que eles estão buscando? Incessante por inovação, aliás, essa palavra está bem machucada, inovação, otimização de processos e melhores resultados. O que as empresas estão querendo hoje? Não é mais o prédio bonito, não é mais a maior estrutura física. Eles querem capital intangível. Capital tangível é mesa, cadeira, infraestrutura, fachada, prédio bonito. Hoje em dia, não. essas empresas que estão pensando de forma ágil, elas querem o capital intelectual, intangível, tem muito mais valor do que o tangível. Então, não é mais quanto de tamanho. As empresas antigas eram enormes, estrutura enorme, custo fixo, custo fixo. Hoje elas querem outra coisa, querem resultado, querem a última linha lá, positiva. E quanto mais custo fixo você tem, mais complicado vai ser para você virar o jogo. E, João, como fazer isso? novas competências. Como assim? Novas competências. Qual é a sua competência? Você tem que se conhecer. Você é um cara que conhece de legislação? Não. Vai aprender. Você conhece contabilidade? Não. Vai aprender. Eu odeio contabilidade, mas tenho que ler balanço toda semana. Tive que aprender novas competências para poder me manter no mercado. Não dá mais para você dizer eu só faço isso. Você tem que fazer um pouco de cada coisa. Um generalista, claro, especialista em alguma coisa. mas você tem que entender de tudo. E não dá para você dizer se eu não faço, eu não faço venda porque eu não sou da área de venda. Esquece. Você está perdido. Você tem que fazer também tudo. Só essas pessoas conseguem sobreviver nessa competição que a gente está vivendo. Eu não sou alardeador do caos, não, mas eu estou vivendo isso. Outra dúvida que todo mundo fala, o que é uma startup? Grande besteira, parece besteira, todo mundo aqui sabe. Aliás, eu vou perguntar, quem sabe o que é uma startup? Levanta a mão. Eu não vou perguntar, não, fique à vontade, pode levantar a mão. E aí, startup não é uma empresa, é um CNPJ como outra qualquer, é uma empresa como outra qualquer, mas ela tem algumas obrigações e algumas, na minha opinião, exigências. e o que eu falo sobre startup não é o conceito americano só, mas é vivência. Então, para mim, uma startup, ela tem que ter um modelo de negócio diferente, não é só comprar, vender, alugar, que é a economia tradicional, no meu ponto de vista, comprar, vender, alugar, prestar serviço. Ela é mais do que essas opções. A gente está falando aí de economia compartilhada, fatiada e tantas outras. Você pode, é repetível, você pode, o mesmo negócio, vender várias vezes ou prestar o mesmo serviço várias vezes. Ela tem que ser escalável e escalável, para ficar claro, não é escalonável. Porque o tempo todo eu ouço, a minha empresa é escalonável. Claro, você cresce 20% ao mês, 15%, você escala, você é escalonável. Mas o que é escalável, para mim, é quando você cresce faturamento, mas não cresce despesa proporcional ao seu faturamento. Sua despesa vai assim e seu faturamento vai assim. Se isso é possível, você pode se considerar uma startup. E como é que a gente faz isso em uma empresa tradicional? Como é que faz isso? Assim, fazendo com que o teu negócio caiba aqui. Se o teu negócio não couber aqui, você está fora do mercado, daqui para frente. Você tem que fazer com o seu... João, como é que eu faço uma padaria entrar aqui? Sei lá, assinatura de pão, o Epadoca, sei lá, você tem que criar modelos de fidelização, de relacionamento, de recorrência, de alguma forma, para poder fazer com que o teu negócio caiba aqui, mesmo que a indústria não entre aqui no celular. Parece óbvio, mas não é. Bem, eu comecei minha vida em investimento por conta dessa empresa que eu tinha de ingresso, e essa empresa, ela é uma empresa que faturava bem, quase 50 milhões de anos, e eu achei que eu ia buscar, eu precisava buscar investimento para ir para a América Latina. Eu ouvia falar muito de startup, 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 não sabia o que era isso, porque eu sempre li coisas lá dos Estados Unidos e mais coisas de fora do que daqui. Até que eu criei coragem e descobri que o fundo Axel estava investindo no Facebook e tinha investido em uma empresa de tickets e de sapatos também. Eu fui lá, marquei a reunião, fui recebido. Chegando lá, isso foi em 2007, chegando lá, me deram não. Não, você não vai receber investimento. Mas como? Três escritórios, 48 colaboradores, 50 milhões de resultados por ano. Por quê? Porque é por causa disso aqui. Você tem gorduras estruturais, você tem custo invisível, você não trabalha no modelo enxuto, você não é escalável, o teu custo de aquisição de cliente é elevado. Eles falaram isso em inglês, imagina eu no meu inglês, João Santana, para entender isso. Como é que faz? Mas, enfim, tem um cara na mesa que me chamou, chamado Andy, ele me chamou depois para tomar um café e me explicou bem devagar o que era cada coisa dessa. E eu percebi que o problema era a minha maneira de apresentar a minha empresa, o jeito que eu estava pensando e não o contrário. Eu teria que mudar a minha forma, o meu jeito de pensar, porque eu estava achando que três escritórios, eu mostrava a foto dos colaboradores, tudo de camiseta, uniforme, com o nome da show de ingressos, carro com adesivo na porta, eu achando aquilo o máximo, fachada, três escritórios lindos. E para eles, aquilo ali não tinha valor. Naquela época, já era colaboração, já era co-working. Eles dão muito mais valor ao teu resultado do que, efetivamente, aquilo que você construiu de capital tangível. E eu achava que era outra coisa. E aí, para completar, ele me disse um negócio que eu achei incrível. Ele falou, o teu software é muito bom. Por que você não aluga o teu software para os teus concorrentes? É. Você é B2C, por que você não passa a ser B2B? Ou seja, você vai dar o software ao teu concorrente, que é o que você tem de melhor. A partir daquilo, eu me transformei, minha empresa, em uma plataforma, passei a ter uma sala com quatro colaboradores e minha vida mudou completamente, porque eu passei a entender tudo isso que eu estou falando para vocês há 11 anos atrás. A partir disso aqui. E aí, pessoal, ao longo dos anos, eu passei a investir nos projetos dos outros, eu investi junto com ele também, tive uma saída lá fora, passei a ser premiado como o melhor investidor pela comunidade por conta desse tipo de atitude. E, em 2015, em 2015, em 2015, eu passei a investir junto em um grupo empresarial em uma empresa. Mas, voltando para a questão startup, tem empresário que chega para mim e diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. E ele está errado. Por quê? Ou você usa o serviço de uma startup, que está aí no seu celular, sem você saber que é, ou você vai investir em uma, como alguns de vocês já fazem aqui, ou você vai criar uma. Não tem outra forma. Não existe outra forma no mercado. Ah, porque eu sou das antigas, minha empresa de tecnologia, não sei o quê. Faça um laboratório, faça um hackathon, faça o que você quiser, mas se relacione com as startups. Ou crie uma, use uma, ou invista nelas. De preferência, que invista. Aliás, eu tenho dito para todos os acessos, criem grupos de investidores e invistam nesse negócio. Porque vocês pegam muito no começo e apoiam todo o ecossistema e ajudam. Em vários estados que eu ando, eu vejo que falta o braço do investimento. O que acontece com essa empresa? Vou embora do estado para outro estado que tem investimento. Eu vejo isso acontecendo em Recife. Muito. Vou embora, vou receber investimento fora. Não as grandes empresas que estão em Série B, as iniciais. Então, os negócios mudaram, como vocês viram, esse novo mindset já aconteceu. E aí, outra dúvida que tem. O que é investimento anjo e o que é o tal do smart money? Investimento, gente, é dinheiro. Anjo, fazer o bem. Fazer o bem com dinheiro. E o smart money quer dizer não é só dinheiro inteligente, nem dinheiro esperto. é muito mais do que isso. O smart money, quando o investidor coloca em você, mesmo ele acredita no seu sonho e vai junto com você. Ele te apoia em todos os sentidos. Ele te dá know-how, conhecimento, apoio, infraestrutura, aval, tudo o que você precisa para tocar o seu projeto. Não é fácil encontrar o investidor? Não é fácil, porque o investidor precisa se relacionar, ele precisa gostar de você, tem que haver química, para poder emprestar não só o dinheiro dele. Prestar dinheiro é fácil, você pegar dinheiro em banco, está tudo certo. Agora, mais do que dinheiro, que é o smart money, é que é difícil você conseguir. Tem que saber fazer, tem que saber atrair. Outra pergunta que me faz é essa aqui. Por que, então, investir em startup, se parte dela, se muitos empreendedores estão despreparados, se o Brasil ainda tem uma jornada grande para chegar atrás dos Estados Unidos? Por que? A explicação, porque, como eu sei que o capital intangível vai ter mais valor, por que eu já não começo a investir disso já? Se eu sei que vai tudo caminhar para aí. E também, porque o mercado inteiro está se relacionando com essas startups. E, quando é o mercado inteiro que eu digo, se você olha o Itaú, ele tem um prédio chamado Cubo. Se você olha e investe, também. Se você olha no Bradesco, ele tem um prédio chamado Innova Brás. Se você olha a Vale do Rio Doce, ela tem uma iniciativa com startup. Qualquer empresa que você falar para mim agora, eu vou te dizer qual é a iniciativa dela, corporate, com uma startup. Seja num laboratório, seja num projeto, num programa. Então, não tem outra forma. Se uma empresa grande investe nessa startup, o que vai acontecer? Que a chance dessa startup ir para frente é muito maior. E, se o mercado todo está se relacionando com elas, por que, então, eu não investir nelas para poder tirar algum proveito? Então, qual é a oportunidade que nós temos agora para quem quer investir? primeiro, trazer ótimos retornos. O risco é alto? É o maior que existe. Eu vou mostrar para vocês. Mas pode trazer ótimo retorno. E eu vou mostrar para vocês um exemplo real do Uber. Essa é uma lista aqui de 2010, uma lista recente de investidores, anjos, ou grupos que investiram no Uber. E eu quero destacar um cara aqui chamado Jason Calacanes. Você conhece o Jason, não é? O Jason, em 2010, ele investiu 25 mil dólares no Uber. Presta atenção no que eu estou dizendo. 25 mil dólares no Uber. E agora, no IPO, porque a Uber fez uma oferta pública de suas ações, os 25 mil dólares dele valem 124 milhões de dólares nove anos depois. Olha que negócio legal. Mas como é que foi que aconteceu essa oferta do Uber para ele? Uma plataforma chamada AngelList mandou este e-mail para ele, dizendo que lá atrás, no dia junho, 17 de junho de 2010, disse o seguinte, UberCab, que era o nome do negócio, está resolvendo um problema de táxi e só tem apenas 10 carros, em duas semanas, 10 carros dirigindo no final de semana em São Francisco. Este foi o e-mail que ele recebeu perguntando se ele queria investir 25 mil dólares. O que aconteceu com Jason Calacanes, só recapitulando, ele fez o quê? Aportou os 25 mil dólares. O que aconteceu com esse cara aqui, chamado Mark Susta? Ele disse, não, thank you. Muito difícil de acreditar que esse negócio vai ser gigante ou grande o suficiente. Perdeu o playboy. Eu digo que nós sofremos de fomo, fear of missing out, medo de perder uma oportunidade. Eu não tinha coragem de dar uma resposta dessa, não. Eu dou outra, mas esse tipo não. Mas, enfim, um ganhou e o outro perdeu. E, para mostrar a vocês que isso é comum, eu vou mostrar a vocês o que acontece comigo toda semana. Kepler, isso é do AngelList. O Michael mandou. De sete negócios que eu te dei, faltam cinco, você dizer sim ou não. Eu faço parte de um negócio chamado PIP. É um grupo privado de 50 investidores internacionais. A Bossa tem 175 investimentos internacionais. Não só através do AngelList, mas vários fundos. E a gente, toda semana, tem a oportunidade de investir ou não com essas informações mínimas que a gente recebe para apertar o botão de vai ou não. 25 mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares. Aí, se eu mostrar aqui para vocês, eu queria brincar aqui. Aperta ou não? se não é o dinheiro de vocês, vocês vão dizer, vai, não é? Eu quero ver vocês. Eu quero ver vocês. Do bolso, quero ver o cara tirar o cheque. Então, eu sempre estou colocando no Instagram, nas redes sociais, um pouco do meu dia a dia. E é o que a gente sofre. Eu recebo o PIT o tempo todo, o Ítalo sabe disso. Se eu estou no elevador, se eu estou na rua, se eu estou no Uber, tem motorista de Uber fazendo o PIT para mim. Ah, João, você é o cara. Eu tenho uma startup, não sei o quê. E outro dia, um cara fez no banheiro para mim. Esse cara em Miami, inclusive, ele fez um PIT no banheiro, isso é real. E eu estava lá, ele chegou, João, eu queria te falar da minha startup e tal. Aí ele começou a contar, ele falou o que ele fez. Ele falou o problema e entregou a solução em 10 segundos. Aí eu disse, putz, vamos conversar, vamos continuar conversando depois daqui, obviamente, nem pega na minha mão. E aí, conversamos e saiu o investimento na Vai e Car, que hoje é uma grande empresa, gigantesca, ela aluga carro para motorista de aplicativos em São Paulo e no final do mês, no final do ano, vai ter 8 mil carros alugados. Então, você vê, começou com 3 carros num xixi pitch comigo. eu botei 150 mil dólares nessa empresa e ela é, que eu já multipliquei meu capital, é impressionante. Como a Vai Car tem várias. Esse gráfico, muita gente conhece, mas eu queria repetir e mostrar aqui para vocês uma coisa. Poxa, não está aqui, mas vamos lá. Aqui é uma escada de investimento, chamado investimento em startup. É meio básico e óbvio isso, mas quem não conhece, eu queria que, parece didático, mas em 10 anos, gente, na linha do tempo, você tem uma jornada de uma startup. Você bota menos dinheiro no começo e mais dinheiro no final. O detalhe é o seguinte, quando você está muito no começo, você aceita qualquer coisa. 30 mil por 30% seu tio te oferece ou você pede para ele. Você termina dando os 30% para o tio porque você precisa de 30 mil reais. E aí você tem as incubadoras, as aceleradoras, tudo aqui, até vir o primeiro investimento anjo. Aí a coisa começa, se for profissional, ele jamais vai te pedir 50% da tua empresa, jamais. O investidor anjo trabalha com 15%, 10, 15, 20. A média de todas as startups investidas na bossa nova é de 7%. Ou seja, e a gente vai estar aqui, no pré-seed, um pouco depois do Angel. E aí, gente, aqui é 30 por 30% e aqui, mais ou menos, é 3 milhões por 3%. Se você conseguir subir em bootstrapping, quanto melhor validado tiver o teu projeto, quanto mais clientes você tiver, mais próximo do PMF você tiver, melhor vai ser a sua chance de conseguir um valor maior, um cheque maior por um percentual menor. E o Brasil tem muitas entidades em todas as etapas, em todos os estágios que a gente chama. Então, a gente não precisa mais só de dinheiro internacional. Claro que tem empresas internacionais aqui, e a bossa nova, a nossa empresa, está aqui no CID, mas a gente está muito bem servido. Então, não é dizer que o ecossistema brasileiro falta muito. Não, nós temos de tudo. Nós estamos aqui tratando de tecnologia, de startups e de gestão. Em relação à escada de risco, que eu falei que startup é risco, no mundo do investimento, o menor risco é o tesouro direto e o maior risco é a opinião do estagiário. Para quem investe sabe do que eu estou falando. Onde ficam as startups? Aqui. Como negócio próprio. Se você tem um negócio próprio, você tem risco de mercado. quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. Sabe o que ele chama de unicórnio? Startup de um bilhão? As centauros? Aqui nós temos as startups barata, que você pisa, pisa, pisa e a bicha não morre, sai e vai. Somos nós, empreendedores. É isso. É de verdade. Porque quem é barata aqui, levanta a mão. Olha, quantas vezes? Eu já quebrei duas vezes, então eu sou um barata. E aí vem a startup Cabra da Montanha. Vocês já viram aquela montanha que sobe 90 graus para o cara lamber o sal lá em cima? Como é que aquela cabra sobe, aquela diacho daquela montanha? Mas ela teve que criar uma estratégia, treinar, treinar, sucesso é treinável, não tem essa história, para poder subir, para poder sobreviver. Então, nós somos mais para a cabra da montanha do que para a unicórnio no Brasil ainda. Porque é um... Quanto tempo? Só quatro minutos? Me lasquei. Ih, gente, me diga uma coisa, quando acaba a palestra, quando a gente está gostando, como é que a gente fala? Então, vamos dizer isso para ela, vamos? Então, pronto. Fez uma pesquisa nos Estados Unidos, como é que pensa o rico americano e o investidor americano. O investidor americano, por exemplo, os ricos, eles pensam muito mais em negócios do que os mais... o da classe média, que pensa mais em poupança, ter casa própria, sabe essas coisas? Aqui no Brasil ainda está muito assim. E negócios é startup. Por que negócio é startup? Eu vou falar rápido. Renda variável. Aqui, essas ações vêm para cá, estourou aqui. Startup a gente chama de early stage. Ações na bolsa a gente chama de later stage. Ou seja, quando você lança uma ação na bolsa de valores, você lança de uma empresa já estruturada, que ela praticamente deixa de ser uma startup, eu vou explicar por quê. Mas as startups também são em renda variável e é investimento em negócios. Nada tem um retorno melhor do que renda variável no Brasil. E aqui eu te mostro algumas performances de empresas que fizeram IPO, que fizeram saída na bolsa de valores. Então, se ela investiu mil dólares aqui, se é de 2019, quanto tem hoje? Você vai ver um Snapchat, está caindo, está caindo, ou seja, o cara só tem 600 dólares, mil dólares, mas para dizer a vocês que as oportunidades não é só quando ela está no IPO. A oportunidade acontece muito mais, no meu ponto de vista, na minha tese, no early stage, quando começa. Então, qual é a diferença, João, de uma startup com uma empresa? Fundraising. Uma empresa, ela pega empréstimo. Uma startup, ela pega investimento para crescer, para crescer, não para pagar dívida, não para pagar cheque especial. Se é uma startup, ela não reinvestir tudo o que ela tem, ela deixa de ser startup. Se ela paga dividendos, ela deixa de ser uma startup. Esse é o meu ponto de vista sobre isso. E tem vários tipos de investimentos em startups. Investimento em fundos, grupo de investidores, investimento direto que você pode investir em uma startup, você pode participar de um crowdfunding que hoje é legalizado no Brasil, e você pode fazer com o investimento seguindo alguém que já investe naquela empresa e você segue alguém. Então, tem várias formas de se fazer investimento. Você quer fazer investimento em startup? Não tem formas de você. Depende do seu cheque, eu tenho 5 mil, tenho 20 mil, tenho 100 mil, tenho 1 milhão, 10 mil, você tem formas no Brasil hoje de fazer esse tipo de investimento. A bossa nova, por então, faz parte dessa estratégia. A gente, em 2016, se associou a um grupo de mineiro. Eu digo que tirar dinheiro de mineiro é muito difícil e eu consegui. Então, esse senhor aqui de 89 anos, doutor Flávio, hoje ele tem 93, ele disse, eu passei a minha vida toda investindo tijolo, telha, capital tangível, agora eu quero investir em gente. Fizemos um projeto para investir em mil empresas juntos, com uma tese de ajudar o desenvolvimento econômico do Brasil e pegar um milhão e dar para três empresas ao invés de pegar um milhão e dar para uma empresa. ou seja, ajudar mais gente. Então, a nossa estratégia é essa, 100 a 500 mil no Precid e a gente faz follow-on das rodadas subsequentes. Estou passando rápido só para vocês entenderem. A gente tem 9,6 bilhões somado todos os valores das nossas startups, mais de meio emprego gerado, a gente tem 12x e 40 write-offs, 40 e 502 investimentos hoje. Isso quer dizer que a gente só perdeu 40 empresas de 500, 40 negócios de 502 e já saímos, ou seja, o dinheiro já voltou de 12. E só no ano de 2019, esse número já aumentou, a gente fez só nesse ano 58 investimentos. Bom, e aí tem uma forma de cuidar, não vai dar tempo de passar para vocês como a gente cuida de tantas empresas, que é uma grande dúvida de todo mundo, existe um ecossistema, a gente é sócio de uma aceleradora no Brasil chamada ACE e temos um hub em Salvador, vocês já estiveram lá, o pessoal da SESP aqui, que é um local na Baía de Todos os Santos que a gente recebe as startups do Nordeste para dar apoio a elas. E aí, eu vou deixar para vocês esse slide, para vocês estudarem, mas tem uma lógica, por que a gente investe em meio empresa e qual é a estratégia por trás disso, que quanto mais investimento, maior a sua chance de dar certo. Se você está começando a investir agora, invista pelo menos em 10 empresas. não invista só em uma. Então, essa é a lógica do negócio. A gente, na CB Insight, é pontuada como a número um da América Latina. Esse aqui, se você tem uma startup para querer trabalhar com a bossa nova, está aqui o link, vai lá, veja a nossa tese, inscreva a sua startup e, quem sabe, a gente faça negócio juntos. No meu livro, eu explico a lógica e a jornada de uma startup, principalmente quando ela, por que ela não sai, passa um, dois anos, três anos, quatro anos e vira e continua aqui, é porque ela não encontra o PMF. Se ela encontrar o PMF, ela sobe e vai embora e resolve o problema. Não vou falar isso. O que está acontecendo hoje são as dez perguntas, mais que o investidor faz para você na hora que você aborda, você tem que saber essas respostas na ponta da língua. e não adianta ser um expert em argumento, mas um fracasso, como exemplo. Isso acontece demais, você é um empreendedor que sabe tudo, pitch de vendas, treinado, pitch de vendas, mas na hora não consegue, é um fracasso em resultados e tudo. E outra coisa que eu falo sempre, a sua ideia no papel e no Excel é linda, eu quero ver na prática. Na ideia no papel é linda, eu quero ver no Excel, tem que fazer sentido, tem que ter racional, e quero ver também a sua ideia na prática. E aí eu digo que sua prática é capaz de mostrar como tudo funciona. Isso é uma frase que eu uso muito, que a gente aposta no empreendedor e não no negócio. O empreendedor tem que ser muito bom, o negócio pode ser mais ou menos. Agora, o negócio muito bom, o empreendedor mais ou menos, a gente não investe. E essa é a nossa tese de investimento, está aí a nossa tese, para quem quiser saber como a gente investe, eu trago apenas uma empresa como exemplo para vocês, que é essa daqui, que é a Hand Talk, uma empresa que a gente investiu lá atrás, ela traduz em tempo real língua de sinais, português para língua de sinais em tempo real. E tem uma startup, viu, Ítalo, que vocês já me ofereceram, alguns de vocês aqui, o Robert, principalmente, já me ofereceu uma proposta de 3 milhões de dólares nela, e eu não vendi, não foi, Robert? Você lembra dela? Um aplicativo que bate foto, eu vou mostrar para vocês qual é e por que eu não vendi. Ele bate foto e duplica. Por isso que eu não vendi para o Robert, claro, óbvio, óbvio que eu não vendi para o Robert essa startup. Eu tenho saudade da startup que ainda não investi, Então, é isso, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, e só os visionários conseguem enxergar, além do óbvio, que o que eu falei para vocês pode parecer óbvio, mas é muito além disso. Obrigado, gente. Obrigado, gente.